Amanhã vou me inspirar ao Tribunal de Justiça, vamos ao TSE, primeiro para agradecer o comportamento e a mentira do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. Então eu vou aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara do Deputado, com o Senado, eu não enxergo dentro da Câmara do Senado essa coisa de ser trânsito, eu enxergo o deputado e o convivente do que custando, nós vamos ter que conversar primeiro para agradecer que as coisas não serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. A gente não tem que olhar o Congresso, o Congresso e o Centrão, não, o Centrão é uma composição de vários partidos políticos que o PT tem que aprender a conversar, que o África tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar conversê-los da nossa proposta. E isso nós vamos fazer com muita, com muita, com muita competência, porque o Brasil não tem tempo de mais ver o Brasil, não tem mais tempo de ficar essa turma, sabe, se combatendo, se xingando, se odiando. Então eu estou convencido que o Congresso não vai criar problema. Que vai ter gente contra, vai ter. Que vai ter gente favorável, vai ter muito mais. Que vai ter gente que não gosta de morrer, vai ter. Que vai ter gente que gosta, vai ter. O nosso papel é saber o seguinte, não cabe ao Presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós nos temos. E assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. Obrigado. Obrigado.